Deixa eu dar uma bonitinha pra Antônia, que já chegou hoje a nossa cozinha. Um beijo, Antônia. Prazer em receber você aqui. Prazer, né? É bonita. Hoje ela trouxe um bolo, gente, que eu não gosto. Sabe, nem mentir, a Stefania. Gente, amo! Acho que todo mundo do meu convívio sabe que eu sou um super fã de bolo de cenoura. E assim, todo mundo de casa quer aprender a fazer bolo de cenoura, né, Antônia? Mas é muito simples. Mas às vezes a gente sempre acha que dá errado. Por quê, Antônia? Porque fica com aquela massa diferente, né? Mas não é. Tem segredo? Não tem segredo. É só colocar os ingredientes na quantidade certa. Aham. Vamos lá, separando os ingredientes. A gente vai fazer como, Antônia? É liquidificador? Sim. Liquidificador. Se a gente tiver a cartela da receita, já separa aí com o pessoal de casa pra fazer também. Tiago, você faz alguma coisa em casa ou só aquele velho e bom ovo frito? Ei, me compra. Eu gosto de cozinhar também. Gosto de cozinhar? Menina, é primo. Depois eu faço uma costela. Pois pronto. Vai ter que vir aqui no programa também pra cozinhar junto com a gente, viu, Tiago? Vai cozinhar aqui também com a gente. Bom, vocês viram a cartelinha da receita? A gente compartilha lá no nosso Instagram também pra você, tá, gente? Ó, 310 gramas de cenoura cortadinha, né? Sim. É, 300 gramas de trigo, 400 gramas de açúcar, óleo de milho e 4 ovos aí pra você também colocar no liquidificador, né? Isso, Antônia? Isso, eu já tô fazendo aqui a calda, mas aí nós vamos aqui pra... Pra massa. Passo a passo, exatamente. Passo a passo. Tudo liquidificador, Antônio? Tudo liquidificador. E a calda tem que mexer e não pode parar de mexer? Exatamente. Aí você vai me ajudar aí. É claro. Então eu sou master chef. Menina, eu sou do jeito, eu sou rapaz. Olha, é impressionante, viu? E aqui, o ponto de brigadeiro é um pouco mais leve, Antônio? Mais leve. Mais leve, né? E esse bolo todo de liquidificador? Sim, exatamente. Gente, bom pra você aí, de caso que não tem muita prática no cozinhar, então não tem erro, né? Não tem erro de errar, preceção, o trocadilho. Não tem erro de errar. Uma pergunta. Vamos lá, Aline. É que todo bolo que eu faço, quando eu termino, ele murcha. Fica assim todo solado, porque... E eu falo assim, eu acho que a temperatura... É, Aline. Eu não queria nem sorrir. É a temperatura do seu forno. É a temperatura, Antônio? É, você tem que deixar já na temperatura certa. Antes de colocar? Antes de colocar, eu geralmente faço assim. Esquenta o forno, deixa já na temperatura certa, aí é que eu vou assar os bolos. E qual é a temperatura certa? Eu coloco 180. 180 graus. Aí o que? Antes deixa o que? 5 minutos, né? 10 minutinhos. E na hora de tirar, eu posso tirar quente? Posso tirar, eu abro o forno mesmo. Não tem problema, né? Não tem problema eu tirar, pois eu achei que era na hora de tirar. Que o bolinho falava... E a Aline, a gente vê o bolo... Gente, o que vai acontecendo isso comigo? Eu tiro o bolo todo garboso. Aquele bolo, eu disse, meu Deus, deu certo. Quando eu vou ver depois de novo o bolo... Tá 10 também. Oh, meu Deus. Mas o papai come toda vez. Então vamos lá, você vai. Já, já você bate pra gente compartilhar com o pessoal de casa. Mas o banho é que a gente tá tentando. É. Né? Vou tentar o que ela me ensinou, viu? Vou fazer também, viu, gente? Esse final de semana tem receita. Faz também, Tiago. Marca a gente. Olha, todo mundo marcando o bolo demais. Antônia, nossa calda tá pronta? Quase. Quase pronta, né? Ó, coloca o Instagram da Antônia aí, gente, pro pessoal. Antônia, você faz tudo? Sim. Tudo de bolo, doce... Sim. Cupcake, tudo isso. Cupcake. Ó, a Antônia vai ter que vir aqui novamente pra gente conversar mais. Eu saber um pouco mais da história da Antônia, porque eu adoro compartilhar histórias. Obrigada. E já tô muito feliz de você estar aqui hoje. Obrigada. Agora, daqui a pouco a gente vai comer bolo de cenoura e vocês vão ver a finalização lá no nosso Instagram. E aí Tchau.